Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Wilton e você está no Ateliê Maritão. Mais uma vez mostrando a versatilidade do pinus. Usei aqui uns sarrafos ou ripas, em algumas regiões o nome muda, de pinus de sobras de outros projetos. Vamos ver que top ficou esse projeto aqui no final do vídeo. Peço que vocês acompanhem. Quem está chegando agora e não conhece o canal, aproveita e já faz sua inscrição para acompanhar os novos projetos. E se gostar, no final do vídeo, deixe aquele comentário esperto e aquele like para dar uma força. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Escuta o véio. Galera, olha só. Então, esses cortes aqui, fiz cortes de 5x5 e 10x5 por 2,7 de espessura. São cortes precisos aqui. Pode ver que é um corte bem lento, para não ficar farpado as beiradas. Mas depois vai para um lixamento, um tratamento, depois a colagem em forma de muro de tijolos. Ficou bem interessante essa peça aqui. Ficou bem interessante essa peça aqui. Ficou bem interessante essa peça. Ficou bem interessante essa peça. Então, compre uns grampos, sargento, de todo tipo, que sempre você precisa, nunca é demais. Olha só, para fazer umas simples peças de 50 por 30, eu usei mais ou menos 2, 4, 6, 8, 10, 12 grampos. Para evitar que a peça fique abaulada, canoada, dificultando depois o acabamento. Ok? Então, sempre que puder, adquira grampos, sargento, grampo F, de todo tipo, aperto rápido, tanto faz. É indispensável na marcenaria. Fica a dica aí. Galera, olha só, fiz um corte com a fresa, bico de flecha, usei a tupia, nas cabeças das emendas aqui dos pinos. Para dar um charme aqui, eu vou preencher com porcelanato líquido. Mas antes, estou passando o Smart Resina aqui, para dar uma selada, evitar o levantamento de bolha. Todos esses produtos aqui, eu vou deixar na descrição, escutoveio.com. Tanto a cola, como o Smart Resina, massa para madeira, o próprio porcelanato líquido, confere no escutoveio.com. Ok? 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 Música 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 Então galera, mais um projeto finalizado. Uma dupla de bandeiras muito lindas, feita com sobras de outros projetos que eu sempre guardo e sempre uso a imaginação para fazer esse tipo de trabalho. Todas as medidas vão estar aqui na descrição. Assim como os produtos, o de UD Dry Labs, confere no site escutoveio.com. Pode usar também o cupom de desconto Ateliê Maritão, exceto para os produtos que estão em promoção. Agradecer a todos vocês também que estão comigo até o final. Dizem aquela like, aquela força de sempre. Deixem um comentário esperto aí e divulguem para os seus amigos. Agradecer também a Degusta Confeitaria, uma loja de doces e salgados aqui em Cabralha, Porto Seguro. Vou deixar o endereço aqui na descrição para você conferir os produtos lá. Não mais, fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço de sempre. Conto com vocês no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho